E hoje a gente vai ver um PC que tá prestes a explodir. E é claro, a gente vai ver aquele PC que só tá faltando a tela azul pra ele ficar perfeito. Bora lá! Bem-vindos a mais um Setup da Galera. Hoje eu tô aqui com o Robertinho e a gente vai avaliar mais quatro setups. E é claro, um deles vai ganhar aquele upzão maravilhoso. E como é que faz pra participar, Robertinho? Pra participar, você vai mandar pra unbox.terabyteshop.com.br Daí você vai mandar foto, vídeo, a sua configuração escrita, o que você joga, o que você quer fazer de up. E a gente tá aqui pra ajudar vocês. Você tá com uma dúvida de, ah, putz, será que o meu PC consigo colocar uma 4060? Preciso mudar alguma coisa pra colocar uma 4070? Esse tipo de coisa? É só você colocar no e-mail que a gente vai te ajudar, beleza? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro primeiro setup. E vamos aí pro primeiro setup que é do Alan, do Fábrica de Ideias. Fala minha galera, segue aí o meu setup para vosso julgamento. Uso para trabalho, design graphic pra jogar. Curto muito jogar COD e em todas as versões. Não joguei Modern Warfare 3, que eu não tive grana pra comprar. Uma pena, meu querido, mas já entra naquela promoçãozinha, né? Exatamente, tá nesse exato, putz, cara. É que também, primeiro, ele mandou o setup dele 19 de fevereiro. Faz um tempo, ele talvez já tenha até comprado. É que a gente, gravando agora, 11 de abril, teve uma promoção de, tipo, sei lá, 33% do MW3. Ah, o que? Dois, quatro, uns... Uma semana atrás que eu comprei. Desculpa. Espero que você tenha comprado também, né, cara? Talvez eu já tenha te matar. Mas vamos lá. Segue as procurações. Ele tem um LG Ultra Gear de 27 polegados com suporte de chocolate. Boa. Muito maneiro. Gabinete, um Redragon Reflect. Uma fonte da Corsair, uma CV 600 watts. Mouse, um Corsair sem fio, Core GB. Redragon é um... O teclado é um Redragon Shiva. O fone, o Bluetooth da Nokia, esse é indestrutível. Caraca. M200 com microfone. M1200 microfone horrível, meu Deus. Webcam, República da Democracia da China. Uma boa marca. Watercooler, ele tá com o maravilhoso, aquele 360mm Superframe Isengard, que agora a gente tem o Magic, na época que você modou esse setup, nem existia o Magic. Não existia. E agora a gente tem tanto o Magic quanto o Smart ali, caso você queira colocar uma telinha no seu water. O fãs, ele tem... Amigo. Fãs amigo. Fãs amigo R12 Pro. Esses aí são seus amigos pro resto da vida. São mesmo. Uma telinha e péss. E fãs. São seus fãs e seus amigos, cara. É isso. Ele já colocou uma telinha no water, maneiro. Memórias ali tem 2X16-3600 Asgard, Valkyrie, RGB. Placa de vídeo, uma Safari, uma RX-C700XT. Lindíssima essa placa. Ele personalizou de branco, que maneiro. Ó, vamos ver. É, a placa maior, uma MSI B450 Game Carbon Pro AC. Excelente placa também. Ele tem dois Kings Pack, um de 1TB, o outro de 2TB, ambos PCI 3.0. Ele pegou o cabo desvivado dos brancos e ele tem uns 5600. Sonho de bar de... Camelódromo. Valeu, meu povo. Valeu, querido. Vamos ver o setupzinho, né, cara? Ô, tá bonitão, irmão. Tá bonitão. Ele tem uma light body em cima do monitor dele. Ele é designer. Ele faz reino e gráfico, faz sentido. Faz sentido. Um setupzão clean. Tá um dual-tone, assim? Uma área de trabalho clean, que nem eu gosto. É que, na real, eu... Sabe como que é a minha área de trabalho? Você vai achar a coisa mais sem graça. Porque você vai ser lindo. Minha área de trabalho, tipo, é sem ícones. Eu deixo... Não mostra ícone de arquivo na minha área de trabalho. E o plano de fundo é preto. É preto. Eu não tenho plano de fundo. Eu prefiro assim. Porque, primeiro, eu nunca vou botar com ele aberto. E, segundo, é... Eu prefiro algo que seja totalmente escuro, que daí não... Ai, não dá strain. Não dá meus olhos. Mas, basicamente, o seu tempo tá da hora, hein, cara? Tá da hora. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mais fotos aqui. Tem que ter que dar uma limpada nessa lente dessa câmera, meu querido. Sim. E também tem celular que não consegue lidar com um vermelho tão forte assim. Mas dá pra ver que a placa de vídeo tá bem legal. Tá bem legal. Cara, eu não gosto muito desse suporte aqui. Na minha opinião, eu roubo um pouco da placa, tá ligado? Esse suporte tá roubando um pouco da placa. E o estilo do suporte acaba... É... Diferindo muito do resto do PC, tá ligado? Mas, ainda assim, tá bem legal. Eu não sei se esse gabinete é possível, mas, às vezes, ele tentar colocar na vertical a placa dele, né, pra não precisar do suporte. Seria uma boa. Seria um... Um up que ele pode fazer. Uhum. Mas, no geral, meu querido, tá muito bonito pra ser. Pô, tá bonita essa sapphire branca, tô... Ficou... Tá muito bonito, tá tudo muito bem cuidado ali, muito bem organizado ali. A gente vê... Bela, você também. A gente vê aqui, ele tentou... Aqui, talvez, dê pra dar uma organizadinha pra ficar um pouquinho mais organizada, que os cabos são brancos. Watercooler sempre é difícil. Sempre é difícil, mas, assim, os cabos são brancos, a placa é preta, tipo, um destaque maior. Mas, no geral, aqui, os cabos são todos bem organizados. Aqui, ó, tudo nos combis aqui, os cabos custom que ele fez. Tá bem legal, bem legal essa sapphire. Tá bem bacana ali. Aquela coisa, meu querido, você mesmo falou que o microfone é horrível, você não precisa... Se você gosta do headset que ele pode fazer, é pegar um SFM1, por exemplo. Sim, com certeza. Já vem com o braço ali, tudo mais. Ou, às vezes, pegar um M8, alguma coisa assim. O M8 já tem no branco ali, caso você queira já combar tudo ele no branco. Sim, com certeza. Ficar legal. Mas, no geral, tá muito bonito o setup, tá muito bem organizado. Assim, talvez um segundo monitor, talvez ali, realmente, arrumar um suporte. Não, então, inclusive, talvez você goste desse suporte. Eu não gostei. Pra mim, tá roubando um pouco da beleza da placa de vídeo. Eu gosto... Pra mim, o suporte, ele não deve retirar nada. Ele deve só acrescentar. Aqui, no caso, ele tá acrescentando, mas ele tá retirando também. Isso é uma coisa que eu mudaria. Mas, no geral, tá muito bonito. Os specs são muito boas. 5600, uma 6600 XT, uma placaça ali. A galera que... Inclusive, meu Cris, se estiver vendo esse vídeo, dá aí o seu... O seu... O seu experiência, como é que tá sendo com a... Com certeza. 7600 XT, que eu posso fazer uma experiência muito boa. Às vezes, a galera tá um pouco de medo ali. A galera fica, muitas vezes, querendo muito a NVIDIA. Não que a NVIDIA não seja boa. É uma marca muito boa. As placas, abre aspas, estão vindo melhores. Mas, no custo-benefício pra galera aqui do Brasil, que, realmente, às vezes, precisa dar aquela economizadinha ali. Às vezes, vale muito a pena a NGAMD. E a performance é tão boa quanto a maior parte dos casos. E você dá aquela economizada, que é sempre muito boa. Sim. Então, vamos ver aí o próximo setup. Bora lá. E o próximo é do Gil Marcos Pires. Ele mandou a configuração dele, que é uma B550 de Biostar. Que ele deu um up agora pra uma B550M da Gigabyte, com Wi-Fi e o chipset... Chipset B550 superior. Ah, eu acho que é o up que ele quer fazer. Ele quer ou uma Gigabyte B550, ele quer... Ele tá procurando uma placa-mãe que tem um chipset B550, ou superior. Faz sentido. Superior seria a X570. O X570. Que até deu uma parecida de novo, mas... Sim. Mas não tá tanto. É, normalmente você vai achar... O seu up seria uma B550 de maior qualidade, normalmente. 5600X, um SSD adata de 1TB NVMe, um SSD SATA de 512, um HD de 4TB da WD, uma fonte de 500W, e o up que ele provavelmente sugeriu é uma Kyber de 850W, belo up seria. 2X8 de memória Gale Orion 3600, gabinete Hammer Blaster, placa de vídeo em uma GTS 250, meu Deus, e ele tinha uma 1.060 que queimou, e ele quer de up fazer uma 3060 ou 4060. Boa escolha. CPU dele é o Montech Metal DT24, belo air cooler, aliás, monitorzinho Dr. Office 23.8 polegadas, teclado AOC... Ele tem 3 teclados ou ele tá colocando ali... Não, pelo jeito ele tem 3 teclados. Ele tem um teclado AOC GK500, um Gamer Ninja Lip Sweet Blue, e um Gamer Ninja Black Noir Membranda que não apareceu nas fotos. Por alguma razão ele tem 3 teclados. Às vezes é pro humor dele, sei lá. Justo. Headset Redragon Zeus 2, que já tá zoadinho, como ele falou, uma soundbar, mouse, Redragon, mouse e pad da Habit, um kit 3 fãs da Montech, mais 3 fãs da Like Tech, e um filtro de linha iClaim. Ele falou, então, esse é o meu setup, eu jogo games de campanha, não jogo os jogos competitivos. Ele joga jogos e games. Jogos e games, ambos. E uso pra estudar. Tem alguns ups pela frente, mas no geral é isso. A mesa, eu mesmo fiz, é pequena, mas no momento tá servindo. Ah, quanto uma pequena aventurinha localizada entre a fã traseira e o CPU Cooler, está ali para refrigerar o VRM da placa-mãe, que em estresse batia 95 graus em alguns momentos, mas com a fã ali não se passa de 70 graus, em estresse. Que bom, o cara fez um mod, né? É assim, eu vou ser sincero, tá? 95 graus pra VRM é uma temperatura super tranquila, tá? Às vezes a gente tem acessimento e tudo mais, mas VRM ali, dependendo da construção dele, é pra bater isso 120, 150, sem nem estressar muito. Essa é a alma do PCismo. Você ter um fãzinho pequenininho pra esquentar o VRM, que se for, isso está me incomodando. Vou pegar um fãzinho 90 milímetros, ou menor ainda, e tacar ali, ó, acho que da primeira foto já vai dar pra ver, vamos ver. Ó o fãzinho. Ah, e ele deixou bonitinho também. Eu pensei que ele ia ter deixado, ele deixou organizadinho. É, mas pra compensar o resto, tá uma... É, compensar os cabos, você não tá ajudando, né irmão? Mas o tamanho... É que eu acho que essa fonte dele também não ajuda muito, né? Olha o tamanho desse... desse aircooler da Montech, cara. O DT24 é um monstro e ele fica muito bonito em qualquer setup. Vamos ver as outras fotos ali, ó. Pó. Tá. A propaganda do canal dele ali. Sim, colocando a propaganda. Isso é o problema. Ele trocou as que quer pedir um teclado pro outro pra fazer um... Mas... Eu ainda acho que tá muito pequeno, cara, porque que... Ah, ó, ele tá usando as barras, ele tá usando o pé do suporte normal do monitor Dr. Office dele. Se ele colocasse essa soundbar pra cima dos pés, você ia ter um pouquinho de espaço na mesa. Mas se não te incomoda, whatever, me incomodaria um pouquinho. Quase. Cara, eu ainda não consigo... Irmão, olha o tamanho do bloco que é o aircooler. Muito bacana. Esse processador... Tá com frio, bro. Tá. Tá com frio. Olha, ele tem um bonequinho em cima... Olha, o headset dele dá pra ver que tá descascado. Tá descascadaço. Um bonequinho em cima do aircooler, eu não tinha nem percebido, não sei se tava nas outras fotos. Acho que tava. Mas, ó, ele deixa os dois teclados ligados ao mesmo tempo. É legal porque acaba sendo meio que um painel, né? Eu acho que, assim, ele quer o full size pra produtividade quando ele tá trabalhando. E daí, quando tá na hora de jogar, ele troca pro leap. Que justo. Tanto que é o mesmo switch, até. Que justo. Pô, o Black no área pra gameplay de madrugada pra não incomodar ninguém. Faz sentido, cara. E, ó, o setupzinho tá bem legal mesmo, cara. Tudo com RGB. É, um airflowzinho legal aqui. Um airflowzinho da hora. Um RGB bem completado. Isso tá bem legal mesmo, cara. Ó, vamos ver o videozinho aí que ele mandou. Cara, é aquilo que a gente falou. De RGB já tá ótimo. Vamos ver o que ele tá usando aí. O vídeo que ele mostrou é só pra ele mostrar pra se inscrever no canal dele. Não, mas todas as fotos estavam isso, cara? Sim, eu achei. Mas achei engraçado o foco. Ó, de jogo, obviamente, ele tá ali com uma placa de vídeo que eu não vou conseguir rodar nada por enquanto. Mas ele tem Far Cry New Dawn, Far Cry Primal, Resident Evil Village, é, Ubisoft Connect, aqui embaixo na esquerda tá os programas. Half-Life 2. Half-Life 2, Quake 3, eu acho que é aquele segundo ali. Alguns eu não consigo reconhecer. Tem o Venstai ali também. Tem Steam, tem o Ubisoft. Sim, ele tá focando principalmente nos jogos que dá pra jogar com a placa de vídeo atual que ele tá ali, né? Por causa do coisa. Mas ficou bem legal essa mudança que ele fez nos teclados. Eu acho que ficou... Eu não sei se escolheria essas teclas pra trocar, mas a ideia foi boa. Mas aí, ó, é aquilo que a gente falou. Tem que organizar esses cabos. Ele aparenta estar usando uma placa Wi-Fi ali, não parece? É que é por isso que ele queria pegar uma animação com Wi-Fi. Verdade, mas ó, ele tá com um cabo de internet passando por cima, deu pra ver ali. Mas ele ainda tá usando uma plaquinha Wi-Fi também. Tá aí, ó, canal Reviews do John. Inscreva-se, meu querido. Então, assim, você colocou já vários ups ali que você colocaria. Cara, o primeiro up que eu faria, fonte. Sim. Pegaria ali uma Kyrie, mesmo que você colocou, que tá muito barata. Pra você ficar mais seguro. Pra ficar mais seguro ali e você ter ali a questão de você colocar, até por questão de organizar os cabos que elas ficarem mais bonitos, tudo mais, que esses cabos estão no SIC 3 e 1 do caramba aí. E daí depois, eu iria de placa de vídeo, né? Que querendo ou não, o processador, ele tá bem. Sim. Ele tá aqui com, acho que uns, ele tá com 5700X, que já é um ótimo, um ótimo, um ótimo, processador. A placa mãe. Beleza, é uma construção um pouco mais simples da Biostar, mas tá servindo maravilha. Sim. Não é a prioridade agora. Então eu pegaria primeiro fonte pra garantir que nada vai fritar. Exato. E daí depois, eu pegaria ali uma 6600, uma 360, uma 4060, que é algo que a Granadé, e daí mais pra frente, se eu ainda estivesse incomodado com a placa mãe, daí sim, eu trocaria de placa mãe, pegaria uma outra placa mãe superior de construção. Mas assim, você já tá refrigerando bem o VRM, então mesmo que eu te falei lá que VRM é pra trabalhar naquela temperatura mesmo, você tá, vamos dizer assim, aumentando a vida do VRM, que é algo bom. Ótimo. Que é algo bom. Você já tá com um excelente air cooler ali que tá tancando tranquilamente a 5700X. Vai tancar fácil pro mundo. Vai tancar fácil, uma coisa que eu falo assim, sempre com esses air coolers maioresões, é tomar cuidado de transportar, pra ele não acabar quebrando alguma coisa, quebrando a placa. É, como ele é mais pesado, né, ele faz mais estresse não percebendo a placa. tem que tomar cuidado se for transportar, e é claro, como ele tá aqui também, eu sempre verificaria como é que tá depois de jogar a cada um ano e tudo mais, só que eu posso ter um que verifica se ele tá bem tensionado ali, se ele não tá perdendo tensão conforme ele tá fazendo. Sim, sim, importante. Se tá tendo uma torção na placa nem nada, mas seria mais essa questão mesmo de você primeiro fonte, que é um up baratíssimo, a Kyber tá, não sei como que eles conseguem fazer aquela fonte tão barata, porque é uma fonte 80 Plus Gold, Sabnetics Gold, de 750 watts, com o cabo já, o 12VHPWR, que já ficar garantido pro resto. Então, eu trocaria a primeira fonte, depois pegaria uma placa de vídeo maneira, a fonte ali é bem tranquila de trocar, a placa de vídeo aí precisaria de um pouco mais de economia ali, tudo bem que o Foflito tá fazendo umas loucuras na nossa live, se você ainda não acompanha essas lives todas as terças e sextas às 14 horas, tá aqui eu, o Robertinho, tem o PH também, tem o Marcos, a gente tem uma resenha muito da hora, e é claro, promo que nunca falta, né meu querido? Exatamente. Mas aí Robertinho, tem alguma coisa aí que você quer acrescentar? Cara, pior que não, o setup tá bem legal, tudo que você falou realmente vale a pena, primeiro up fonte, segundo up, placa de vídeo pra você poder se divertir cada vez mais aí com o seu PC. Muito obrigado por mandar, bora pro próximo. E aqui, a gente tem aqui um PC do Jeff, o Lassi é meu PC comprado na Terra três anos atrás, ali era a BESC que mandou aqui, a placa mãe é uma Asus Prime H510e, a gente tem aqui um 10400F, um i5, memória, duas holoides 2666, pra Intel, excelente essa frequência, Intel não, não precisa muito mais, e de memória, de SSD, ela tá com um SATA de 240GB e um M.2 de 512GB mais um HD de um Tera, placa de vídeo, uma 2060 Super DMSI, uma fonte, uma Deep Pool DA 500 de 500W e um gabinete multidagger rosa. Ele não tá rodando legal o Warzone e tá impossível fazer live tweet travando demais, pra fazer o upgrade, uma 4060X seria ótimo, ajuda aí galera da Tera, abraço e liar. bom, ela mandou uma foto só, ah, mas dá pra ver tudo, mas dá pra ver tudo aqui. Meu Deus do céu, que gabinetinho antigo, cara. É o gabinetinho com a fonte em cima, tudo mais, é, é, aqui os periféricos, o que mais tá me pegando, qual que é a placa de vídeo, uma 2060, é isso? Isso, 2060 Super com 1040XF, o Warzone não deveria estar travando tudo. Cara, o Warzone é um jogo pesadinho. Sim, mas ainda assim, ela poderia fazer live com ele, eu acho que, talvez, eu não sei, Liara, talvez seja o caso de que o Warzone talvez esteja no HD, ao invés do CCD, isso é um teste que dá pra fazer, isso é um teste que dá pra fazer, realmente, mas é que ela tá falando que não está rodando legal, mas eu fico pensando, será que ele já rodou legal alguma hora? É, tem isso também. É, mas tem aquilo, tem as atualizações que o Warzone vai fazendo, que vai piorando. Às vezes, até a questão de, o Warzone tem tanto patch, essas coisas assim, são patches grandes, às vezes fica até meio desorganizado ali, se tá no HD, por exemplo, às vezes no HD até funcionava legal, só que daí, conforme for fazendo ali, ficou, não tá, é, não fez fragmentação ainda, ele tá fragmentado, todos os arquivos do Warzone não estão em um lugar no seu HD, eles estão espalhados no HD, porque tem 500 atualizações, cara, eu comprei o Warzone não faz uma semana, já teve 3 atualizações daquilo, é muito patch, então, como tá no HD, se tiver no HD, a gente não sabe, o HD precisa ficar caçando todas as informações que ele precisa de vários lugares, às vezes uma desargumentação de disco, ou, a gente tem direto na nossa live ali, SSD SATA mesmo, que é baratinho ali, de 540, às vezes tem uns de 1TB, ela tem o de 512GB, se você conseguir colocar, é que esse é o primário dela, esse é o primário dela que deve estar o Windows, né, é, bem, é aquilo, esse é uma coisa que pode te ajudar, caso ele já não esteja, mas assim, pra live também, eu acho que 16GB tá pouco, hum, 16GB realmente pode começar a doer um pouquinho a mais ali, você tem que deixar o chat da Twitch aberto, se você ir, se você ir pro 2X16 de memória, você não tem que se preocupar de trocar, colocar mais memória por muito tempo depois, eu tenho 32GB de memória, acho que você também tem, também tem, cara, eu acho que é muito difícil a gente passar de 20, 25GB de memória, é aquela coisa, bater o 16 é fácil, bater os 32, aí você tem que, é muito mais trabalho, você tem que ser o pro player de Google Chrome, exatamente, mas é aquilo, seu processador pro live não deveria ser um problema, sua placa de vídeo pro live também não deveria ser um problema para lives mais de boas, mas é aquilo, se você tá querendo focar nas lives, um up de processador pode vir depois de um up de placa de vídeo, na minha opinião, se você pegar uma 40, 60 ou até mesmo uma 30, 60 só vai estar subindo uma geração, mas tudo bem, é que tá, o preço que tá vindo a 40, 60 tá bem parecido, cara, então realmente vale a pena você pegar a 40, 60, você não vai precisar de trocar de fonte porque a 40, 60 é uma placa de vídeo bem eficiente, então você consegue de boa ali fazer esse upzinho, beleza? Essa é uma ideia de up e cara, o gabinete é um up que felizmente é algo barato de se fazer um up, e daí você consegue fazer... É que pelo jeito ela tá até jogando com... Não parece que ela tirou, parece que ela realmente tá... Ela joga assim, ela joga assim porque às vezes acha que ela não tá no cooler box, às vezes não tem fãs aqui, acho que até pela iluminação até tem fãs aqui na frente, mas parece aqueles que é só... Não tem fã aqui, porque senão daria pra ver aqui, tá sem nenhum fã fora o cooler box e o da fonte. E a fonte. E a fonte. É, realmente tá precisando de mais ar e daí de dentro. Eu compraria um gabinete que vem com três fãs. Ou até mesmo, se ela não quiser, que ela gosta muito dos gabinete rosa, compra um kitzinho. Compre um kit fã, tem kit fã na terra por menos de cem reais, você compra ali três fãs, tem branco, tem preto, mas você preferia até o preto aqui ficar legal com o rosa aqui, já que o resto dos componentes são pretos. Então eu colocaria aqui três fãzinhos aqui na frente, só que tem que tomar cuidado, parece que é sólido aqui na frente, tá vendo? Parece que o ar só vem por aqui, ó. Sim, é complicado isso mesmo. É complicado. É assim, é realmente o up de gabinete que seria a melhor coisa, assim, beleza? É, o up mais barato, o up mais fácil de se fazer em questão financeira é o gabinete, como eu sou com certeza, sim. É o gabinete, mas assim, memória seria bom, se é o problema que ela tá com só dois slots. E ia ter que comprar um 2X16 em vez de comprar mais. Mas assim, a gente teve 2X16 a menos de 100 reais da G-Skill lives passadas ali. Então, vale muito a pena você trocar essas duas memórias por 2X16. eu acho que isso já te ajudaria. Eu acho que já te ajudaria. A placa de vídeo, realmente, Warzone, é um jogo pesado e eu veria. Se o Warzone tá na HD, eu faria um esforço pra colocar no SSD. Não dá pra colocar no SSD, o SSD também não é um up muito caro e pode ajudar na performance ali do Warzone. Ou até mesmo, se tá no HD, você pode tentar fazer uma desargumentação de disco. Vai demorar um bocado. Vai. Vai demorar ali, coisa de deixar a noite inteira rodando lá. Sim. Mas isso é algo que vai te ajudar a ele achar mais fácil esses arquivos ali. Às vezes não tem aquele stunterzinho, aquela textura que não carrega e tudo mais. Mas assim, é pela própria performance que a gente testa aqui, né, Robert? A gente tava testando 30 a 50 meses esses dias pra um vídeo futuro e a 2060 Super é basicamente 30 a 50. Sim. É basicamente 30 a 50. Isso vai dar até um pouco mais forte que a 30 a 50. Sim, verdade. E a gente rodou o COD tranquilo, assim, claro, a gente tava com um processador bem mais forte, né? Sim, a gente usou um processador mais forte pra poder realmente estressar a placa de vídeo. Mas realmente, a 2060 Super deveria ser o suficiente pra rodar o Warzonezinho ou o seu COD sem problema nenhum. E aquela coisa, se você tá usando um VENC, né, não era pra pesar nada, né? É verdade, realmente. Mas aí também tem que ver, pode ser até mesmo as configurações do Streamlabs, do OBS, dependendo do que ela usa, né? Mas é aquilo. Muito obrigado por mandar. Tem aí os seus ups que você pode fazer e tem muita coisa legal que você pode colocar aí no seu PC pra fazer futuros upgrades pra melhorar a sua live também, beleza? Valeu. Valeu. E agora estamos aqui com o setup do Jonathan Montezini. Vamos ver. Oi, pessoal, segue as especificações do meu PC. É quase tudo comprado nas lives da Terra. É assim que se faz mais, não queria. Esse sabe o que tá fazendo. 5 700X, uma B550M Plus Asus TUF, 2x8 a 3200 CL16 XPG, uma 4060 Ti Asus Dual Fun, um 1TB de SSD S70 da XPG, também NVMe, um Watercooler NZXT Kraken, cara, até agora, quase todos eu consigo lembrar de cabeça que a gente fez oferta. E o negócio é... É, que é sempre básico com Watercooler NZXT, mas tudo bem. E um... Né, isso não tá nem um pouco básico até agora, né? Uma fonte pylon. Fonte pylon XPG, 650 watts, gabinete Sky 2, ótimo gabinete com 4 fãs e controlador, monitor superfim, precisa de 27 polegadas, Full HD, 240 Hz, mouse gamer ninja, teclado RGB, Switch Gator on Head, controle Game Surge 7, suporte monitor LG, como um Desk Mate, né, um mousepad grandão, 90x40 Abstract Ocean, está em uma mesa improvisada, logo vou mandar fazer uma e organizar os cabos. Ups futuros, deixar este mouse como reserva e comprar o Red Dragon Impact M908, esperando entrar no estoque de vocês. Cadeira Style 4D azul, é... Soundbar Gamer Red Dragon Darknet, headset Logitech G435, o mesmo meu, e uma barra de luz para o monitor. PC utilizado para jogos e estudos da minha esposa. Jogo... Jogo FPS casual, jogos de campanha e o principal MMORPG, que não pesa nada, né? É. Vamos ver as fotinhas que ele mandou. Irmão! Muito bonito. Que setup clean, cara! O Montec Sky 2 azul, com esses kids fans, também com as cores azuis, wallpaper azul, o mousepad azul, a luz do teclado... Está bem relaxante, assim. A luz do teclado e no mouse azul. Está muito bonito esse setup. Só tem que organizar um pouquinho mais esses cabos. É, o cabo aqui está, na minha opinião, podia ser um pouco melhor organizado. Esse 24 pinhos está passeando aqui. Ele foi passear, foi dar uma volta. É o minhocão. Foi dar uma voltinha. Pô, mas o setup está muito bonito, cara. Está muito bonito. Está muito bonito mesmo. Essa mesa também dá um contraste muito legal com o azul, né? Está improvisada, mas, cara, está melhor do que muita mesa permanente de uma galera que a gente vê aqui. Melhor do que muita mesa permanente. Pô, volta lá. O cabo do teclado dele está... Está... Está o Homem-Aranha no trem, está ligado? Segurando dos dois lados. Está forçando um pouquinho ali, irmão. Está cuidado com esse cabo. Às vezes tentar passar por aqui, talvez. Sim, por favor, cara. Que agonia esse cabo. Vamos ver aí, ó. Olha o PCzão. Cara, o Montech Skytube. Está até desligado. Está bonitinho. O vídeo está limpo, podemos ver. Nenhuma marca de dedo. E vamos ver o vídeo que ele mandou aí. O som... O copyright. Aquilo ali não parecia música que a gente levaria copyright. Mas, ó, está lindíssimo, cara. Lindíssimo. Esse setup está muito, muito bem organizado. Você tem espaço na mesa para pegar outro monitor, na minha opinião. Esse seria um ótimo app para se fazer pelo simples fato de que eu prefiro muito mais ter dois monitores ali. Mas, cara, em questão de hardware, você está super de boa, brother. Nossa, não tem... Não tem nem o que falar. 5700X. Talvez isso aqui, ó. 4060. É, talvez ir para o 32GB se você acha que precisa. Se você acha que precisa. Porque de resto, irmão, você está num... Uma coisa que você pode fazer. Um app 100% desnecessário que você pode fazer é ir para um monitor Quad HD e colocar esse daí como secundário. 100% desnecessário. Por que eu digo isso? Porque a 4060Ti tem como rodar em Quad HD, mas no 1080p é melhor ainda. Então, tipo assim, irmão, só se você quiser... Testamos recentemente o 4060Ti e roda tudo no Ultra Ray 3 e no Full HD. É uma maravilha o 4060Ti. É, cara, não tem razão ainda para você trocar para o código HD fora se você quiser. Mas, assim, ele já mandou esse setup faz um tempo, mas ele queria um mouse novo. Acho um app válido. Os mouses da Game of Ninja são excelentes com mouse de entrada, né? Não são mouses tão avançados, então ele quer pegar um novo. caso você ainda não tenha pego, dá uma seguradinha aí que vem novidade boa por aqui. Talvez já até tenha vindo, né? Que a gente está gravando esse... É, tem chance de já ter saído, é verdade. Esse com antecedência, dá uma olhadinha. Cadeira, cadeira ele quer a Style Azul, não é bobo nem nada, excelente cadeira. Boa. É, a gente tem... Ele quer daí uma soundbar, talvez ele queira jogar utilizando menos headset, pegar um headset bom também da Mostech. Sem fio. Dei a barra de luz, você usa, tipo assim, jogos e estudos, mas, tipo assim, eu não acho que lightbar... Ah, mas talvez seja só porque, tipo, ele vai jogar de noite, ele quer deixar a luz apagada, mas ele quer que ainda fique iluminado o teclado e o mouse, tá ligado? Pode ser isso, mas você também está com o teclado com RGB, né? Ah, eu não sei. Mas, assim, está muito bonito, dá uma organizadinha melhor nos cabos ali, os cabos delas são todos pretos aqui, são elevados, dá para deixar bem, bem organizado. Se fazer outra rota para os cabos, vai ficar excelente. Não tenha medo de dar uma puxadinha nos cabos, se ele quiser deixar um pouco mais solto, é engraçado, né? Porque ele tenta deixar um cabo solto e o outro cabo vai estar pedindo a rica. O outro vai estar... Cara, mas, belíssimo o setup, está perfeitinho, o melhor setup azul que eu já vi, cara. Ficou muito top, parabéns. Valeu. Vamos ver agora quem que vai levar para casa esse episódio de setup da galera, né? E o ganhador do quadro de hoje foi o Diomarcus Pires, ele estava querendo e a gente vai dar... É lá ele. ...a fonte dele que é 750 watts, 80 plus gold, cybernetics gold, conector pesquisa 5.0, tudo perfeito para ele dar esse up e entrar numa fonte que vai dar para ele um pouquinho mais segurança, ainda mais com 5 anos de garantia aqui, direto, pela terabyte. Então, parabéns aí pelo seu próximo up que você nem sabe que veio, né? Valeu! Valeu! muito obrigado meus queridos pelo vídeo de hoje, deixa o teu like, se inscreve no canal e a gente te vê no próximo vídeo. E nas lives todas as terças e sextas às 14 horas, a gente espera vocês aqui, deixe o like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!